Mais uma vez Vi meus olhos mergulhando em meio às lágrimas Pela minha solidão Mais uma vez Fui julgado pelos homens que não usam O poder da compaixão Mais uma vez Fui traído por aquele que dizia Ser o meu amigo Mas a dor e a angústia que eu tinha Em meu peito tão aflito Foi trocada pela mão de Deus Que outra vez me deu abrigo Mais uma vez Deus da lama me ergueu Mais uma vez Seu amor me acolheu Mais uma vez Fui tratado como filho E ele me recebeu Mais uma vez Mais uma vez O meu prato ele enxugou Mais uma vez Estendeu a sua mão E do chão me levantou O meu prato ele enxugou Mais uma vez De joelhos O meu prato ele enxugou E do chão me levantou O meu prato ele enxugou O meu prato ele enxugou Mais uma vez Mais uma vez Seu amor me acolheu Mais uma vez Mais uma vez Fui tratado como filho E ele me recebeu Mais uma vez A ferida ele sarou Mais uma vez O meu prato ele enxugou Mais uma vez Estendeu a sua mão E do chão E do chão me levantou Mais uma vez A ferida ele sarou Mais uma vez O meu prato ele enxugou Mais uma vez Me deu vitória Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez De novo Era um Mitá